Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Misericórdia, isso aqui tá tudo estourado. Deixa eu ir pra um lugar melhorzinho aqui. Acho que agora vai. Pronto. Então, hoje é domingo, nós vamos pra casa da mãe de Aline, que ela é minha cunhada, porque o pai dela fez lá na casa deles um espaço com piscina, churrasqueira, tudo mais, pra alugar. E hoje é a inauguração, ou seja, nós vamos. O dia vai ser muito legal, então eu vou mostrar tudo pra vocês. Eu já tô pronta, estou prontinha. Tenho um bórezinho com short, vou ver se eu consigo mostrar pra vocês. E vou tomar meu café, são 7 da manhã, 7h50 da manhã. Aí nós vamos passar o dia por lá. Então, antes de começar o vídeo... Vídeo não, né? Que já começou. Então, antes de começar e tudo, roda a vinheta! Esse é meu lookinho, um bórezinho preto, com esses shorts. E é isso, bem simplesinho, porque lá é mais família, então bem... Como é que fala? À vontade. Já estamos indo. Paulo, meu irmão Gabriel e minha cunhada. É na casa dos pais dela. E eu já troquei de roupa de novo, né, vocês? Eu tava com o body e o short. Aí eu botei o meu maiô. É porque eu tava com vergonha de ir com o maiô. Mas aí a Lili tá indo, eu falei, ah, então eu vou botar o meu. Aí eu tô com o meu maiô e um short jeans também. Ou se... É isto. Daqui a pouco eu volto. Gente, olha que bolo lindo! É também pra comemorar o aniversário da irmã de Aline, que fez aniversário essa semana. Aí elas encomendaram esse bolo, perfeito. O body da Rebeca. Eu e o Paulo viramos enchedores de bolinha. No caso de... De que? De bolinha não. De bolinha de azupra. De bolinha de azupra. Estamos aqui enchendo. Vou mostrar o tanto que a gente já encheu. Na verdade a Aline tava ajudando a gente. Só que aí deu tontura nela, porque ela também não tomou café. Aí ficou só eu e ele. O tanto já. Meu Deus, daqui a pouco eu fico tonto. Não é, amor? Eu bebo já. Ui! Tô dando uma de decoradora aqui agora. Aí ele segurando a linha. E eu aqui. E eu vou te dar uma da área. Eu também. E eu achei que eu tenho que fazer essa traição. E eu também. Olha aí. E eu também. E eu também. E eu também. E eu também. Se inscreva no canal 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 Já são Oito e meia da noite Tô tão cansada Tô toda queimada Vocês são de emoção E é meu mood E é isso Quando eu chegar em casa Eu falo mais com vocês E é isso Oi, amores E foi isso Não consegui gravar E foi isso, não consegui gravar Mas estou aqui vindo finalizar o vlog Dizendo que meu dia foi muito legal ontem Eu amei E espero muito que vocês tenham gostado também Do meu dia, do vlog Enfim Muito obrigada por assistir até aqui Já me segue no meu Instagram E é isso E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau